E nós continuamos aí o passeio pelos caminhos drummondianos. Já estivemos lá no artesanato de altíssima qualidade e agora estamos aqui na Casa de Drummond. Esse ponto, Neide, é muito importante para esse caminho. Muito. Aqui nasceu o Carlos Drummond de Andrade, a gente está na Praça do Centenário, antiga rua municipal. E como ele, no poema Casa, que ele descreve essa casa, ele vai falar que no flanco está a matriz, que não era essa, mas que na época dele era a matriz antiga, mas que na década de 80 foi construída essa. Ao lado está o coronel Zé Batista, onde ele fez os estudos primários dele, que se chamava Dr. Carvalho de Brito. A escola. A escola. A frente está hoje onde é o museu, era muito comum no século XIX, né? A cama era em cima e cadê embaixo. O museu está em reforma? Está em reforma no momento, passando por uma reforma, né? Deve abrir no ano que vem. Drummond viveu aqui quanto tempo? Olha, ele veio morar aqui com dois anos. Ele nasceu um pouco mais aqui à frente, numa rua que chamava então Rua das Flores. E ele veio viver aqui com dois anos e quando ele fez 13 anos, ele foi então para o Colégio Arnaldo em Belo Horizonte. A poética drummondiana toda nasceu aqui, aqui dentro. E qual a parte da Casa Drummond gostava mais? Ah, eu acredito que deve ser o pasto infinito, que ele chamava, é o quintal, que tem as mangueiras centenárias, cheias de frutas. Ele falava que ele lia revistas de nuvens, as formigas, eu acredito que lá, pela proximidade dele e a paixão que ele tinha por natureza, por bichos, essas coisinhas, minhoquinhas, formiguinhas, não sei o que, eu acho que ele gostava muito de lá. Então aqui é um ponto obrigatório para quem vem conhecer os caminhos do mundo. Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque é aqui que nasceu tudo, né? E é muito lindo, eu acho assim, é muito, muito lindo se entrar aqui dentro. Acho as pessoas ficam muito encantadas, porque ela é por si só, ela tem um ar, ela tem uma aura, ela tem... Uma energia? Isso, de muita poesia, de muita beleza. E os drumonzinhos vão fazer alguma apresentação para a gente aqui? Vamos sim, vamos pedir para eles falarem então o poema Casa. Então aí, gente, eu e essa turma bonita aqui que está acompanhando os caminhos drumondianos, vamos ouvir agora a declamação dos drumonzinhos. Casa, a de dar para a câmara de poder a poder, no flanco a matriz de poder a poder, ter vista para a serra de poder a poder, Sacadas e sacadas comandando a paisagem, a de ter dez quartos, de portas sempre abertas ao olho e pisar do chefe. Areia fina lavada na sala de visitas, alcova no fundo, sufocando o segredo de cartas e baús enferrujados. Terá um pátio, quase espanhol, vazio, pedrento, fotografando o silêncio do sol sobre a laje, da família sobre o tempo. A de ser por fora, azul, 1911. Do contrário, não é casa. Viação Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador Aqui em Itabira, a gente aprende muito com a poesia e ensinamentos de Drummond. Viver bem e com qualidade sempre foram os pontos destacados pelo poeta e a diretoria do Cindeac. Também sempre teve este pensamento. Melhorar a vida de seus associados. E para termos uma mente pronta para experimentar toda essa poesia, é preciso estar bem com o corpo. E isto, o Cindeac proporciona aos seus associados. Na sede social do bairro Prado, em BH, são oferecidos muitos serviços. E também consultas médicas em várias especialidades, fisioterapia e até limpeza de pele. Além de assessoria jurídica e psicológica. No Clube Recreativo do bairro Nacional, os associados e suas famílias podem curtir as piscinas, quadras e vários outros espaços de lazer e convivência. E para fechar, no Hotel Diamantina, em Guarapari, existe uma estrutura 4 estrelas para receber os associados com o maior conforto possível. Tudo pertinho da Praia do Morro. Esses são alguns motivos para você, que trabalha na limpeza urbana, em condomínios ou empresas afins, se filiar agora mesmo. Sabe por quê? Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. E agora a nossa viagem pelos caminhos drummondianos chegou à Fazenda do Pontal, onde ele passou momentos importantes e felizes da sua vida. E a Marta, que é a presidente da fundação Casa Drummond de Andrade, está boa, Marta? Tudo bem? Prazer te receber. Prazer é nosso. Vai contar pra gente. Essa casa aqui também marcou muito uma parte boa da visa do Drummond. Sim, a infância dele, ele passava as férias aqui, porque aqui é a Fazenda do Pontal. É o local onde ele passava as férias, ele se deliciava com a fazenda, porque ele sempre foi muito ligado à natureza, às coisas da terra e também aos alimentos. Então ele passava, era o local de um prazer pela boca, né? O prazer sensorial, o prazer gastronômico. E pra fechar o nosso passeio, gente, foi preparada aqui, ó, essa mesa maravilhosa, que tem tudo a ver com o Drummond. Exatamente. O que ele gostava. Drummond, ele era... ele adorava canudinho, aquele canudinho que é... Com doce de leite? Com doce de leite. Gostava muito de pudim, gostava muito de doce. Ele adorava os doces feitos com frutas, é... doce, compota de goiaba, compota de figo. E parece que ele ficava esperando, né? O quitandeiro, o vendedor... Ah, tinha isso também, que isso é uma coisa marcante da infância dele, é o que... Vinha o quitandeiro com o tabuleiro na mão. E esse tabuleiro, que ele vinha coberto com um tecido, um guardanapo, é... Ali tinha quitanda, tinha brevidade, tinha rosca, pão caseiro. Então, ele, antes desse tabuleiro chegar, ele já ficava imaginando o que teria na mesa dele. Tudo de bom que era isso. Tudo de bom que tinha nele, ele adorava, né? Então, ele gostava demais desse tipo de... ele era muito doceiro, né? Gostava muito de doce. É, doce de goiaba, goiabada e doces cristalizados. Adorava doces cristalizados também. Outra dica da aviação Cipó em Itabirito é o Hotel Circuito do Ouro, que fica no centro, bem próximo a tudo que você precisa na cidade. Você vai encontrar quartos amplos, com Wi-Fi, ar-condicionado ou ventilador, frigobar, telefone, TV e cama box. O hotel tem estacionamento próprio e o café da manhã é uma delícia. Afinal de contas, Itabirito também se destaca pela habilidade de suas quitandeiras e cozinheiras. Indo a Itabirito, hospede-se no Circuito do Ouro e conheça os encantos dessa cidade histórica. Itabirito, aqui você vive em Minas Gerais. Já está quase na hora da gente fazer a receita da aviação Cipó. E eu compro os ingredientes aqui no Horti Sul, que é um novo conceito de sacolão, gente. Tem muitos produtos que já vêm processados, embaladinhos dessa forma. Você tem legumes já cortados para fazer a sua sopa. Você tem frutas prontas para chegar em casa e comer com a maior comodidade e qualidade que existe. E esse novo conceito de sacolão tem, além de frutas, legumes e verduras, tem ainda produtos de padaria e de supermercado. Você vem aqui e resolve tudo na sua vida. E tem também os produtos do Quali Sul, que é o laticínio do mesmo grupo. Você encontra aqui queijos, tem o leite pasteurizado, aquele saquinho, que é o sabor das nossas fazendas. Tem ainda a coalhada, manteiga e muito mais nessa linha Quali Sul. E os açougues também são sensacionais. Você tem cada loja com a sua característica. Essa aqui, por exemplo, é muito bonita. Ela está na Pampulha, mas você pode escolher outra aí também, perto da sua casa. Porque aqui é assim, gente. Tudo de bom, de Minas Gerais, das nossas fazendas, você encontra no Horte Sul. Veja agora, então, os ingredientes da caixinha de surpresa. Uma mistura de queijo e doces que vocês vão adorar. Um queijo, meia cura, Quali Sul, 400 gramas. 100 gramas de doce de leite. Uma folhinha de hortelã. Uma bola de sorvete de creme. Uma bola de sorvete de leite. Uma bola de sorvete de leite. Música Legenda Adriana Zanotto